Descobri outra galerosa Fico, menu saudável no ar Hoje tu não chama ninguém pra briga não, né? Não, hoje uma nova criatura Vamos fazer a jacalhoada Vamos lá então, gente Olha, nós vamos fazer aqui uma jacalhoada que é bem parecida com bacalhau Nós vamos precisar de batata cozida Ela é cortada em cubos grandes, tá? Mas você também pode utilizar em rodelas Como quiser, tá? Aí ela é cozida assim, cortadinha Que é pra poder pegar bem o gosto do sal e tudo Que ela põe um pouquinho de sal, né? É, aí eu vou fazer aqui só uma demonstração, né? Porque o pronto mesmo já está aqui Pronto, tá aqui, aí você faz com mais batata Como você queira Aí nós vamos precisar aqui de pimentões, tá? Coloridos, eu adoro Pimentões coloridos, aí nós estamos usando aqui o vermelho Olha, coloca aqui o vermelho O amarelo Eu gosto muito desses dois pimentões Porque eles são mais suaves do que o verde, né? O verde, isso mesmo Eles têm aquele gostinho de pimentão que eu adoro Mas são mais suaves Olha aí, ó Aí está aqui o pimentão vermelho e amarelo Então você vai misturar todos esses ingredientes Nós vamos colocar aqui a azeitona preta Tá, vamos colocar a azeitona preta E vamos colocar aqui, gente, também a jaca A jaca, né? Que aqui eu vou pegar ali pra ajudar a mostrar Vou ensinar aqui pra vocês Nós vamos pegar a jaca verde Nós vamos cozinhar por 20 minutos na panela de pressão Desligar, deixar esfriar Tirar aquela casca, viu, Márcia? E aí nós vamos pegar somente a fibra dela Essa é a jaca verde Isso, jaca verde, tá? Depois que você pegar essa fibra Você vai refogar como você refoga aí um frango Um picadinho E aí ela trouxe aqui a cebola Isso A cebola e o cheiro verde que está ali Isso, e refoga E você vai usar pra refogar Tá bom? E tem isso aqui que eu achei muito interessante, gente Como a jaca não tem sabor nenhum Não fica com gosto nenhum Depois que ela é cozida lá na panela de pressão A Ed fez uma gambiarra Pra poder dar aquele gostinho de peixe na jaca Diz aí, tu botou algas banhinhas, né? Isso mesmo, isso aqui é algas nori Que é aquela alga de sushi que a gente usa, né? Pra comer o sushi Aí eu coloco um pouquinho na jaca pra temperar E aí vai dar um gostinho de peixe Como se fosse um bacalhau Mas na verdade não tem o bacalhau O coentro, é só o coentro e o cheiro verde Isso, é só o coentro Só o coentro pra você também fazer o refogado E aí depois que você mistura tudo O resultado é esse aqui que está na mão dela É esse aqui, ó Que está aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Eu vou devagar aqui colocando o nosso bacalhau, né? Que parece um bacalhau, tá vendo, gente? Parece um frango desfiado ou um bacalhau desfiado Refogado também Isso mesmo Aqui com essa jaca nós fazemos lá lasanha Nós fazemos a jaca doada É verdade Fazemos o salpicão O salpicão, o recheio de coxinha Que nós utilizamos lá também Coxinha, uma delícia No lugar do frango nós utilizamos a jaca E aí eu vou colocar um pouquinho da cebola Tá? Então lá na casa Porque esse aqui vai pro forno, né? Vai pro forno Só pra o pessoal não se assustar Essa cebola crua assim e tal Não, ele vai pro forno Vai pro forno gratinar Vai gratinar Vai gratinar Aí O azeite É Eu vou colocar aqui o azeite E aí por último é o cheiro verde Que nós trouxemos aqui o coentro O coentro que você pode botar salsinha Se quiser Salsice Vai do seu gosto, né? É Tem gente que não gosta de coentro, né? É Eu gosto de tudo Lembrando que o Ed Sabor Natural Fica lá na Avenida Maripiranga Número 54 Adrianópolis Agora também fazendo entrega Onde você solicitar Isso mesmo Você liga pro 981 28 30 33 E pede o seu prato Pede o seu almoço Tem almoço todos os dias Menos no sábado E já tem o lanche da noite também, né? Tem o lanche da noite Já voltamos com o lanche da noite E a gente vai sortear os dois almoços hoje, tá? Isso E tem uma maionese também, né? Isso, no final Eu não trouxe a maionese Mas eu já ensinei aqui Que você já aprendeu em casa, né? Aí você coloca um pouquinho da maionese De soja Que eu já ensinei aqui no canal E eu ia falar Tudo bem, no canal do Em Tempo É, no canal do Em Tempo E aí você coloca pra gratinar Por uns 30 minutinhos E aí ele fica desse jeito, gente Olha só, gente Tá vendo aí, ó? Olha aí, Maurício Pega aqui Olha aqui, ó Olha só como é que fica Dá um zoom, meu amorzinho Dá? Dá um zoom pra mim Olha aí, ó Dá? Dá não? Dá não, né? Não, porque eu não sei o que mando Quem manda é Gesiel, né? Olha aqui, gente Essa aqui é a maionese Olha só como ela fica gratinadinha Isso mesmo Ela fica uma delícia, gente Quanto tempo no forno pra chegar nesse ponto? Uns 30 minutos, Márcia Lembrando que Forno, tem que pré-aquecer? O forno não? Não Põe lá Não precisa não Quando você vê que ele dourou Dourou e já está no ponto Porque a batata já está cozida, né? Os legumes é rápido Ah, tem a ligação, né? Depois dessa ligação a gente vai pro intervalo, é? Ai, como é que eu vou comer, gente? Peraí, deixa eu comer Gente, eu mando Então chama a ligação aí, Gedi Ah, tá chamando a ligação? Tá lá no Educandos, fala aí Alô? É de sabor natural Lugar de alimentação saudável Isso, ganhou! Bom, bom Ficou mais uma acompanhante, né, Márcia? Lá no É de sabor natural Você vai poder degustar das delícias Lá que nós temos Pergunta quem é, pergunta quem é Quem é que está falando? A Rita de Cássia Oi, Rita É um prazer falar com você, viu? Rita, quem está aí em casa contigo? Eu, só eu Porque eu moro só eu e Deus Meu Deus A segunda pessoa que a gente encontra Que mora sozinha Eu posso morar contigo, Rita? Pode Posso? Eu e o Robson, meu marido? Só somos nós dois mesmo Já adota, já adota os dois, né? Meu marido come muito, viu? Tem que fazer comida pra ele, tá bom? A outra parte eu pego A outra parte é por mim Eu fico carregada Só faz a comida Precisa comparecer, não Deixa que eu compareço, tá? Fala com a nossa produção, Rita Obrigada, viu? Obrigada, Ed Eu nem chamei a vinheta do Agora Premiado, né? A gente misturou Agora Premiado Com o menu saudável Tudo porque eu tinha que comer Márcia, eu quero mandar um beijão Pra minha irmã Que está lá em Minas Gerais Ela fica sempre me assistindo pelo Facebook Um beijo Feliz Ano Novo E pra todo mundo que acompanha aí As nossas receitinhas no Instagram E estão aí ligadinho aqui no Ed Sabor Natural Um beijão e Feliz Ano Novo pra todos Ninguém mexe aqui Porque eu vou comer esse, tá? Não quero que ninguém mexa Ed, Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Tomara que ano que vem A gente tenha muitas receitinhas saudáveis É verdade Pra gente poder ter uma alimentação saudável Que é uma das promessas de fim de ano Todo mundo promete a alimentação saudável, né? E lá no Ed Sabor Natural Você pode ter a sua alimentação saudável Obrigada, Ed Olha, você tá acompanhando as imagens Da pincelada crua todo dia Lá no Ed Sabor Natural Tem espetinho de carne de soja Tem o salpicão de jaca Que também é uma delícia Tomate recheado com tofu Com queijo tofu Essas tortas Essa daí é a torta de alho poró, né? Tem a torta de tomate seco Os quiches de tomate seco Que você tá acompanhando aí, olha Tudo isso também com lanche à tarde Lembrando você que tem do outro lado Lembrando que na sexta-feira Funciona à tarde, Ed? Na sexta-feira? Só até ser... Só pra almoço, né? Na sexta-feira é só até o horário do almoço Na sexta-feira ela não funciona No sábado ela não funciona E domingo tem almoço normal Vamos aos destaques da ilha? Você que tem do outro lado acompanhando a gente A gente vai trazer agora as informações Lá de Parintins com o Tadeu de Souza Bandidos são presos Depois de praticar assalto A um comércio na manhã de hoje Lá em Parintins E o suspeito de matar um estudante Na Vila Amazônia Se apresentou à polícia A gente vai trazer também O Tadeu de Souza também vai trazer A transferência para a penitenciária Do chefe do tráfico Na zona sul da cidade O Gasparzinho Tadeu, conta pra gente os detalhes Alô, Márcio Alô, amigos do programa da comunidade E Márcio Há muita chuva aqui na região do Baixo Amazonas Olha o nosso destaque agora É o seguinte Hoje, aproveitando aí a chuva Dois homens assaltaram o Mercadinho Na zona leste da cidade de Parintins Nós temos as imagens do assalto Na tela do agora A polícia em Parintins está à procura Desta dupla que na manhã de hoje Assaltou o Mercadinho no bairro da Francesa Na zona leste da cidade O suspeito de camisa vermelha Portava um revólver calibre 38 E o comparsa uma faca tipo peixeira Os dois levaram cerca de 4 mil reais Que estava no caixa E era o movimento da manhã E mais três aparelhos celulares O prejuízo, segundo o proprietário do Mercadinho Chega à casa dos 10 mil reais Vamos continuar com as informações Aqui da ilha Tupinabarana Márcia, no final da tarde de ontem O Rafael que matou com uma facada no peito O estudante Felipe Pinto Dorzani Na zona rural de Parintins Acompanhado do advogado Fábio Cardoso Se apresentou ao delegado de Parintins Na tela do agora O advogado Fábio Cardoso Apresentou na tarde de ontem Na delegacia interativa de polícia Rafael de Souza Lima, 18 anos Acusado de ter morto com uma facada no peito O estudante Felipe Pinto Dorzani De 17 anos O crime aconteceu na madrugada Do dia 25 de dezembro Na comunidade rural de Vila Amazônia Rafael disse Que matou em legítima defesa Porque estava sendo espancado pela vítima Ele foi ouvido E como não houve a prisão em flagrante Vai responder o inquérito em liberdade E o último destaque aqui de Parintins Márcia É a transferência para a unidade prisional de Parintins De Afonso Henrique O Gasparzinho Ele é considerado pela polícia Elemento de alta periculosidade Ele não é o fantasma camarada O Gasparzinho aqui Do tráfico Ele é comandável É um dos chefões do tráfico Na zona sul da cidade de Parintins Na tela do agora Foi transferido na tarde de ontem Para o presídio de Parintins Afonso Henrique Pereira 30 anos O Gasparzinho Que segundo a polícia Era um dos chefões do tráfico de drogas Na zona sul da cidade Veja a folha corrida de Gasparzinho Verificando a ficha dele aqui 2011, 2010, 2013 e 2016 Ele tem passagem por lesão corporal No artigo 129 do Código Penal E também verificando Ele tem em 2011 Um flagrante de tráfico de entorpecentes No artigo 33 2014 ele tem desobediência Porto ilegal de arma Inclusive nesse último ele já foi condenado Já está apenado de justiça Em 2015 ele tem no artigo 147 Ele tem uma ameaça Como você pode ver A ficha dele já é extensa Esse é o currículo Exatamente Ele nega tudo Mas as evidências não deixam Não deixam prova contrária Foram esses os destaques de polícia Aqui da ilha Tupinabarana Volto com você aí no estúdio Márcia Obrigada Dadeu de Souza Gasparzinho de camarada Não tem nada Está aí o recado do Dadeu de Souza E as últimas notícias de Parintins A gente volta aqui para a nossa tela Aqui na capital Que agora é quem vai trazer A outra notícia para você Não é a última É mais uma notícia Um recado Sou eu Vem cá comigo Vem Olha só Quer uma receita para perder peso E medidas sem sofrimento Lipomax Plus E Lipomax Shake Olha aí esse depoimento Eu estava tão gordinha Que eu morria de vergonha De colocar roupa justa Não colocava biquíni Na frente dos meus amigos Não ia para a praia Conheci o Lipomax Comecei a tomar E realmente funcionou Hoje eu ponho aquele vestidinho Que eu tanto gosto Coloco biquíni Sem problema nenhum Finalmente Com o Lipomax Eu emagreci Viu só? Lipomax Plus Controla o apetite Elimina gorduras localizadas Regula o intestino E assim você emagrece Agora associando Lipomax Plus Ao Lipomax Shake Você emagrece até 5 quilos Ou mais Em pouco tempo Lipomax Shake É assim gente Super prático Vem em sachê E já possui leite desnatado E pode ser preparado Em qualquer lugar É só adicionar água Lipomax Plus E Lipomax Shake A receita para você Perder peso Ali é Lipomax E você encontra Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Na rede de drogarias Farma Bem Agora se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Hoje é dia do nosso quadro Na minha casa Agora como você já viu Eu já falei com o Emerson Várias vezes Hoje ele está lá Em Santa Luzia Na Zona Sul E está levando prêmios Das lojas Salmo 91 Inclusive eu ganhei um prêmio também Daqui a pouco eu vou mostrar para você E a pergunta é Qual é o nome do quadro Que dá prêmios De segunda a sexta Aqui no programa Agora premiado Essa é a resposta Vamos voltar lá para Santa Luzia Onde o Emerson parece que está muito bem acompanhado Parece que está com calhamaço de gente ali Cadê? Eita! Cadê o Emerson? Cadê o Emerson? Eu estou diretamente aqui do bairro Santa Luzia Na Zona Sul de Manaus E qual é o nome da nossa apresentadora? Marceira de Mar Quem é o nome dela? Qual o nome dela? Marceira de Mar É isso aí gente Eu estou aqui no meio dos curumins Olha os curumins aqui São todos telespectadores Vocês assistem mesmo a programação, né? Vocês assistem mesmo, né? Então está certo Daqui a pouquinho gente Eu vou voltar aqui Em uma dessas casas aqui São telespectadores Estão assistindo a programação da TV em tempo Assistem, assistem todos os dias O programa agora Já está me chamando mulher? Tem comida aí? Tem? Tem comida? Eu só vou se tiver comida É isso aí gente E é o seguinte Esse quadro tem um oferecimento da loja Variedade Salmo 91 São oito lojas espalhadas Na cidade de Manaus Onde você encontra de tudo Para a sua casa Em um só lugar E é o seguinte gente Eu vou para o intervalo comercial Daqui a pouco eu volto Já de dentro de uma dessas casas aí Levando os prêmios Da loja Variedade Salmo 91 Agora é o seguinte Não sai daí não Que vai ter muita diversão Muitos prêmios no programa agora No quadro Na minha casa agora Já já a gente volta Pra ver se um dia Descanso feliz Eu vou para o tempo do tempo Eu vou para o tempo de ver se um dia